A Yara Sanguinolenta Nas noites às margens do rio Tocantins, emerge das profundezas uma figura mitológica que acima da lâmina d'água é mulher, porém do lado submerso é metade peixe. Seu nome é Yara, que dotada de rara beleza, destila seu canto hipnótico, atraindo homens ao seu labiríntico abraço predador. Assim que a vítima se aproxima, Yara revela sua natureza sanguinolenta, e com suas garras e dentes afiados, ela completamente faminta por carne humana, se lança sobre a presa. Em seguida, o arrasta para o fundo do caudaloso rio, e depois o devora sem nenhuma piedade. A Yara sanguinolenta faz parte do folclórico amazônico, e serve de aviso para aqueles que se deixam levar pela tentação. Pois quem se deixa hipnotizar pelo seu encanto, certamente será apenas mais uma vítima da sua fome insaciável.